Você sente que seu computador sempre foi meio desorganizado, você não encontra as fotos que você fez de certa viagem, de certo ensaio, você não sabe onde você jogou cada coisa, você começa a jogar pasta dentro de pasta, depois você não se acha mais. Bem, eu já estive nessa situação, mas eu fiz questão de trazer esse vídeo aqui pra vocês, pra que vocês possam se organizar melhor, que vocês saibam um bom sistema pra organizar suas fotos dentro do seu computador, pra que você nunca mais deixe de achar uma foto que você está procurando. Vamos começar? Então meu povo, eu espero que esse vídeo mude a sua vida, porque eu era muito bagunçado, cara. Eu jogava um monte de pasta dentro de pasta, eu nunca encontrava nada, eu nunca sabia uma forma de eu encontrar uma foto de um local específico, ou de uma cidade específica. Então existem várias formas que você pode se organizar de diferentes métodos pra aprender a organizar suas fotos dentro do computador. E recomendo que você fique até o final desse vídeo, porque realmente se você fotografa muito, seja profissionalmente ou não, esse vídeo vai mudar a sua vida, vai facilitar muito como você organiza suas fotos e como você encontra essas fotos no futuro. Porque é muito fácil você fotografar, fez tudo bonitinho, na mesma semana você edita, você sabe onde está tudo, mas aí você quer ver essas fotos pra editar de novo um ano, dois anos pra frente, e aí é um inferno encontrar. Então eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muitos de vocês. Então eu vou mostrar pra vocês como eu faço o meu sistema de organização há muitos anos. É um sistema muito simples, independente do tipo de computador que você tem. Vou dar até algumas dicas especiais caso você use PC ou Mac, mas isso é independente. É só uma forma de você colocar como você organizar suas pastas, nomear, enfim, as pastas, os arquivos, que vai te ajudar muito a encontrar esses arquivos na busca depois e você também facilmente encontrá-los dentro do computador. Bem pessoal, eu estou aqui com o meu computador aberto. Eu nesse caso estou usando o Mac, mas esse tutorial serve pra qualquer tipo de sistema operacional, desde que você consiga organizar arquivos em pasta. Pode ser Windows, Linux, Mac, o que quer que seja. Eu tenho essa pasta aqui, Paulo, separada, só pra gente fingir que isso aqui é um HD externo seu, ou seu próprio HD, ou seu desktop no computador, não importa. Eu quis pegar uma janela vazia pra gente trabalhar desde o começo. Uma coisa que eu faço que vai te ajudar muito, eu faço isso há muitos anos, é separar as pastas por anos. Então, eu vou colocar aqui 2019, 2018, 2017, só pra gente fingir. Vamos fingir que tem vários arquivos aqui dentro. Aí eu vou trabalhar com 2018, já que foi um ano que passou. Uma coisa que eu recomendo vocês colocarem dentro das pastas dos anos, é a pasta dos meses. Mas não somente escrever o nome do mês, e sim colocar o número dele antes do nome do mês, pra que fique tudo em ordem numérica aqui, e você tenha tudo na ordem direitinho. Porque, afinal, o F é antes do J, o fevereiro já ficaria antes do janeiro. Então é importante a gente ter uma ordem legal, pra que tudo fique direitinho, de 1 até 12. Bem, já tô com os meus meses separados aqui, pra que tudo fique na ordem certinho, de 1 a 12. Vou entrar num mês aqui, setembro, por exemplo. E aqui eu gosto de separar as pastas por lugares, seja uma viagem que você fez, ou o próprio lugar onde você mora, algum lugar próximo onde você mora. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York. Isso já facilita que você localize os lugares que você visitou em setembro, e colocar essas fotos dentro desses lugares. Vamos supor que eu vou aqui abrir Nova York. Aí, dentro da pasta do lugar, eu gosto de separar em pasta de fotos e vídeos. Isso é importante porque, por exemplo, eu viajei pra Nova York, eu quero copiar toda a pasta de fotos de Nova York diretamente pro Lightroom. Então eu poderia simplesmente arrastar essa pasta aqui, jogar no Lightroom, e ele vai pegar todas as fotos da viagem e já transferir. Se você colocar vídeos dentro, ele vai transferir os vídeos também, e você vai deixar o catálogo do Lightroom muito pesado, cheio de vídeo, coisa que você não vai editar lá dentro. É a mesma coisa pra software de vídeo. Eu arrasto a pasta de vídeos lá dentro pro software de vídeo, e todos os meus vídeos já estão lá, sem fotos. Então uma coisa não entra dentro da outra. Se você quiser copiar todas as suas fotos e todos os seus vídeos do ano, aí eu já recomendo você separar em fotos e vídeos já lá dentro do ano, 2018, por exemplo, 2019. Aí sim você copia tudo. Mas eu acho que é besteira. Normalmente você vai pra um lugar e você edita as fotos desse lugar de uma vez só. Então é assim que eu faço. E dentro de fotos e vídeos é igualzinho. Eu vou abrir fotos, mas você vai trabalhar do mesmo jeito. Por exemplo, eu viajei pra Nova York por 5 dias. Eu vou criar a pasta dia 1, dia 2. Isso aqui é mais pra sua organização. Vamos supor que no dia 2, eu fui na Brooklyn Bridge, eu fui na Times Square, eu fui no Central Park, e fui no Empire State. Isso aqui facilita, é muito importante que você sempre coloque o nome dos lugares que você foi, pra que quando um dia você quiser achar foto desses lugares, você vem aqui na busca do sistema e coloca lá Empire State. Ele vai achar todas as suas partes de Empire State nos anos que você já visitou Nova York. Então fica mais fácil de você encontrar. Dentro de cada lugar, tanto pra foto como pra vídeo, vamos entrar aqui em Central Park, eu separo nas diferentes câmeras que eu uso. Justamente porque, por exemplo, eu sei que todas as minhas fotos estão na A7R II. Mas pode ser que eu levei a minha RX100, que é a pequenininha da Sony, pra dentro de um restaurante, não usei minha A7R naquela noite, e eu sei que as fotos daqueles jantais são na minha RX100. Mas também eu tenho as fotos do meu drone. Então, você consegue achar facilmente exatamente o que você está procurando. Pra vídeos, isso ajuda ainda mais. Você sabe que todo o seu B-Roll, ou seus inserts, foram feitos com a câmera 1, os seus vídeos de vlog foram feitos com a câmera 2, e os vídeos de drone com o drone câmera 3. Então fica mais fácil de achar tudo. E geralmente você edita essas coisas de forma separada. E aí, dentro das pastas de cada câmera, você vai ter lá todas as fotos. Eu copiei algumas fotos aqui só como exemplo. E uma coisa que eu sempre faço, é criar uma pasta selecionadas. Eu crio uma pasta Instagram, onde eu vou salvar todas as fotos do Instagram. Aí você pode criar versões finais, pra arquivos de alta qualidade. É importante você já ter tudo prontinho. Caso um dia você queira imprimir isso, ou algum cliente queira comprar esse arquivo em alta qualidade, você já tem ele em alta qualidade aqui. E uma coisa que eu faço no Mac, que não é possível fazer no Windows, eu vou vendo as fotos, eu aperto espaço aqui, vou vendo as fotos, e as fotos que eu mais gosto, eu seleciono elas, vou com o botão direito, e dou a tag da cor verde. As que eu não gosto, por exemplo, eu posso dar a tag da cor vermelha. São minhas fotos que eu tenho certeza que não quero editar, ou não quero editar agora. E aí eu posso organizar aqui, por tags, e ele já vai botar todas as verdes na frente, eu seleciono tudo, e já posso jogar pra selecionadas. Eu posso, por exemplo, criar uma pasta rejeitadas, e botar essas aqui, mas essa aqui eu sei que eu não quero editar agora, eu posso talvez querer editar no futuro, elas estão aqui. Bem, isso foi pra viagem. Pra viagem ficar fácil, mas agora pras fotos que a gente tá na nossa própria cidade. Vamos supor São Paulo. Vou botar aqui fotos, vídeos. Pode ser que você visitou vários lugares, só que em dias completamente diferentes. Uma coisa que eu faço é colocar qual dia que foi, então eu venho aqui e coloco qual foi o dia no mês, né? O mês foi, a gente já tá dentro da pasta do mês, então eu vou colocar aqui o dia, por exemplo, 12 de setembro, e o nome do lugar que eu visitei, Ibirapuera. Pode ser que eu tenha ido no dia 22 de setembro, no Mac. É importante você também colocar o nome dos lugares, que aí, quando você buscar na busca aqui, você vai facilmente encontrar. E quando você bota tudo com o label assim direitinho, lá no Lightroom, quando você copia, vai tá tudo com o nome das pastas que você colocou direitinho, então até mesmo lá dentro, fica fácil de você encontrar e se organizar. E aí, gostaram? Eu tenho certeza que vai, enfim, transformar a forma como você se organiza, como você já passa os arquivos pro seu computador, como você organiza todos eles, pra você encontrar mais facilmente depois. É muito importante ser organizado, porque acontece muito de eu querer editar uma foto que eu fotografei um, dois anos pra trás, e se você for organizado, você vai encontrá-las muito rápido. Se você não for organizado, só deixar as coisas em HD solto por aí, que você nem sabe onde colocou, você não vai encontrar. Então, eu espero que esse vídeo aí transforme a sua vida profissional, ou como fotógrafo amador, que tem isso como hobby. E se transformou a sua vida, ou se vai transformar a sua vida, eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos. Manda pra todo mundo o link desse vídeo, ou o link do meu canal, que vai me ajudar muito. No grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram, posta na sua story, tira um print do meu canal, ou um print desse vídeo, posta lá na sua story, me marcando, arroba paulo delvalle, também aqui em cima, que realmente vai me ajudar muito. Eu quero fazer esse canal crescer. Eu quero trazer informação pro número máximo de pessoas possível. Você não precisa guardar toda essa informação só pra você. Vamos compartilhar aí o conhecimento. E se você chegou nesse vídeo aqui pela busca, ou lá pelo meu Instagram, peço que você se inscreva nesse canal. Clica aqui no meu nome, ou aqui na minha assinatura aqui embaixo, se você tiver pelo computador. Vai lá no meu canal, se inscreve, e clica no sininho lá em cima pra ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. O YouTube não vai te avisar se você não clicar no sininho. Você pode até receber por e-mail uma mensagem de que eu postei um vídeo novo. Então se você quer tirar melhores fotos, deixá-las mais bonitas, e aí melhorar ainda mais nas redes sociais, melhorar sua presença, engajamento. Esse é o canal pra você. E se você ainda não me segue no Instagram, arroba paulo do vale, tá bem aqui em cima. Por lá eu posto várias dicas de fotografia no Stories. São dicas que vocês não vão ver aqui. E são dicas rápidas lá, várias vezes durante a semana. Tem muita coisa legal, tem coisas divertidas que vocês podem participar, que eu vou editar suas fotos, vou criticar suas fotos. e você pode ganhar ainda prêmios. Então, me segue lá no Instagram também, arroba paulo del vale, e por lá eu posto várias fotos de viagem pelo mundo. Se você quer conhecer o mundo aí comigo, todos os lugares que eu visito, enquanto eu trabalho, não perca a oportunidade de seguir por lá. É isso, muitíssimo obrigado por assistir, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.